Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre anuidade. Anuidade para o contador e anuidade para o técnico em contabilidade. Beleza, você passou no exame de suficiência, tranquilo, conseguiu a sua carteirinha e agora pode trabalhar como contador. Daí então você abre o site do CFC e recebe o seguinte, anuidade. Paga essa anuidade em fevereiro e aproveite o desconto de 5%. Aproveite o desconto de 5%. Valorize a sua profissão. Vamos clicar aqui, vamos ver o que é isso aqui, gente. Anuidade para contadores e técnicos em contabilidade. Ele fala aqui que em fevereiro a anuidade pode ser paga com desconto de 5%. Então é o seguinte, minha gente, os valores para os técnicos em contabilidade, para os contadores é o seguinte, o valor de acordo com a resolução 1514-2016, os valores das anuidades devidas aos conselhos regionais de contabilidade, que são CRCs, com o vencimento em 31 de março de 2017, serão, né? Aqui no item 1 fala R$ 538,00 para os contadores e de R$ 482,00 para os técnicos em contabilidade. Aqui no item 2 fala R$ 267,00 para empresário individual e empresa individual de responsabilidade limitada, ARL e para as sociedades fala no item 3. Aqui na parte A, R$ 538,00 quando tem 2 sócios, R$ 808,00 quando tem 3 sócios, de R$ 1.080,00 quando tem 4 sócios e de R$ 1.349,00 acima de 4 sócios. Porém, porém, para pagamento antecipado, exclusivamente em cota única, as anuidades poderão ser pássaros com descontos, conforme a tabela. Então, assim, gente, esses valores aqui é o valor que você realmente tem que pagar, né? Caso você seja contador, caso você seja técnico, ou se você tem uma empresa aí, no caso escritório de contabilidade, que explora serviços contábeis, você tem que pagar esses valores aqui, beleza? Vamos supor assim, você, né, vou fazer um cálculo bem simples aqui para você poder entender como é que funciona, vamos supor que você seja contador, só de você ser contador, você é premiado aí, você tem que pagar R$ 538,00 aí por ano, né? Então, vou colocar aqui R$ 538,00, essa aí é a anuidade, né? E aí, vamos supor que você só seja contador, então beleza, né, R$ 538,00 morre por aí. O problema é se você, por exemplo, tem um escritóriozinho de contabilidade, vamos supor que você tem um escritóriozinho de contabilidade, você e mais um amigo aí, por exemplo, né, com 2 sócios. Então, você soma mais R$ 538,00 porque você é contador, e ainda por cima tem uma sociedade aí, então mais R$ 538,00, né? Então, mais R$ 538,00, você iria pagar aí em um ano R$ 1.076,00 só para começar a trabalhar a contabilidade, né? É só para começar, né? Ah, mas aí tem uma grande vantagem, eles falam, né? Se você pagar até o dia 31 de 1 de 2017, ao invés de pagar R$ 538,00, você vai pagar apenas R$ 484,00. Nossa, mas que vantagem, né? Joga o preço lá em cima e depois te dá um descontinho aqui. Ainda se você está pagando R$ 484,00 para receber praticamente nada em troca. Mas é isso aí, beleza? Vamos aqui então, né? Até 31 de 1 de 2017, R$ 484,00. Até 28 de 2 de 2017, aí você tem aquele desconto maravilhoso que eu estava falando ali, né? Que é R$ 511,00, aí você iria pagar R$ 511,00 para contador. Se você for técnico em contabilidade, né? Até o dia 31 de 1 de 2017, que já foi, né? Você iria pagar R$ 434,00 ao invés de pagar R$ 482,00, né? E até o dia 28 de 2 de 2017, se você é técnico, paga R$ 488,00. Então é isso aqui. E tem as tabelinhas aqui, né? Para empresário individual, enfim, com os seus respectivos descontos. Dá um print screen aí na tela e anota, beleza? Sempre aí, todo ano, está chegando esse valor de anuidade. Então se você é estudante, de ciências contábeis, vai passar um CRC e tal, já fica ligado aí na anuidade que você vai ter que pagar todo ano. E o mais curioso, eu estava até discutindo com o meu amigo essa semana, eles mandam anuidade logo no começo, né? Eles não esperam você, tipo, vencer, ganhar o ano, né? Para depois cobrar a anuidade. Não, já começou o ano, já vem a anuidade, né? Antes mesmo de você começar a trabalhar no ano, já está virando a anuidade do ano, né? Então é tipo isso aí. E cada ano, gente, é assim, né? Para matar aí a curiosidade de vocês, né? Cada ano é feito um ajuste, né? Ou melhor, um reajuste das anuidades. Cada ano é mais caro. Porque é assim, gente. A correção das anuidades de 2017 tem como referência o índice nacional de preços do consumidor, o IPCA e o IBGE, acumulado de outubro de 2015 a setembro de 2016. O percentual de reajuste das anuidades utilizadas pelo CFC, Conselho Federal de Contabilidade, foi de 6,12%. Índice inferior ao IPCA acumulado no período, que foi de 8,48%, afirma o vice-presidente. Então eles falam assim, a gente poderia ajustar em 8,48%, mas ajustamos só 6,12%, porque a gente é bonzinho, né? Mas, como tem a crítica, mas também tem o lado bom, né? Teoricamente, o Conselho está aí para ajudar, para nos defender e para lutar pelos nossos direitos. Se está ruim com o Conselho, imagina sem o Conselho. Provavelmente estaria muito pior. Então é isso, né? Essa é a minha opinião aí. E beleza? Tranquilo, pessoal? Queria que você deixasse seu comentário aqui no vídeo. Deixe seu comentário, deixe seu joinha. Se você não sabia que tinha que pagar no idade, eu já estou sabendo. E se você não exerce mais a profissão, vamos supor que você passou na faculdade, tirou o seu CIC, mas não está mais trabalhando na área, ainda tem a opção de você dar baixa na sua carteira, né? Aí você pode dar baixa e pelo menos você não ficar pagando essa anuidade aí, né? Sem precisar. A anuidade tem que ser paga apenas para profissionais que exercem a profissão, né? De contabilidade e afins. Quando você exerce, você tem que realmente pagar anuidade, né? Fazer parte do Conselho e é isso aí, né? Então é isso aí. Uma crítica que eu não concordo muito é essa questão aqui da pessoa abrir um escritório, além de ter que pagar anuidade de contador, e tem que pagar anuidade aí da sociedade de contabilidade, escritório de contabilidade. Isso aí é pagar em duplicidade, né? Mas é isso aí mesmo, né, gente? Só apenas uma crítica. E é isso, pessoal. Como eu disse, se está ruim com o Conselho, pensa assim, né? Bom, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, né? Clica aí no botão subscribe, se estiver em inglês, ou inscrever-se em nosso canal no Contabilidade TV. Já somos mais de 50 mil inscritos aqui no canal. Beleza? Vamos rumo aí aos 100 mil inscritos. Quase 4 milhões de visualizações. Então, aqui vamos. Muita lista bacana para você aqui. Quando você pode sacar a FGTS, o que é deflação, quando você pode sacar a FGTS, você sabe o que é inflação e muita coisa. Exame de suficiência, curso de graça de contabilidade, notícias, restrições comentadas e por aí. É muito bacana mesmo, educação financeira. Curta aí, inscreva-se no nosso canal. Vai ajudar bastante você aí. E curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br. Muito obrigado por assistir o vídeo. E até a próxima. E sucesso na sua carreira de contador, de técnico. E que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Fui. E sucesso na sua carreira de contador, de técnico. E sucesso na sua carreira de contador, de técnico. E sucesso na sua carreira de contador, de técnico. E sucesso na carreira de contador, de técnico. E sucesso na carreira de contador, de técnico. E sucesso na carreira de contador, de técnico. Tchau.